Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Dunlop SP 580A, com ótimo desempenho e alta aderência. Os pneus Dunlop para caminhões e ônibus foram feitos para motoristas que buscam segurança em primeiro lugar. As linhas eixo de direção e eixo de tração oferecem isso e muito mais. Desenvolvido para aplicação em eixos de tração, o pneu Dunlop SP 580 foi desenvolvido para os mais variados tipos de veículos de serviço urbano. Obras em trajetos mistos, que contemplam estradas de asfalto, terra, lama, pedras, entre outros. É um pneu desenvolvido para aplicação em todas as posições, porém otimizadas para utilização em eixos direcionais. Para este produto é necessário a utilização de câmara de ar. Deve-se montar o produto aplicando-se camada de talco em toda a superfície da câmara de ar, a fim de evitar danos, vincos e cortês. O SP 580 tem rodagem com desenho otimizado, e utilização mista, que proporcionam redução do desgaste irregular. Ele conta com o composto da banda resistente a cortes e lacerações e picotamento. O pneu Dunlop SP 580 é produzido para caminhões e ônibus com rodas de aro de 20 polegadas.